Salve, salve meus queridos, sejam muito bem vindos a mais um FS Mods, estou aqui no mapa BR que lançou ontem né, fiz vídeo aí no canal, não esquece de assistir e depois, claro, primeiro você assiste aqui, deixa o like né, comenta aí, primeiro você assiste esse vídeo, FS Mods, depois que acabar, aí você vai aí no canal e assiste o vídeo desse mapa, mostrei o mapa, mostrei também a caminhonete que saiu ontem, bem legal, tá bem bacana, mostrei ela aqui ó, pus ela aqui no coisa pra gente ver o tracionamento dela, tá bem legal, ontem eu não consegui entrar aqui, deixa eu ver, agora tá funcionando, então vamos lá galera, vamos começar o FS Mods de hoje, tá bem legal, tem bastante Mods, tem trator, vamos começar com o trator, deixa eu escolher um trator aqui, vamos começar com esse aqui da categoria Small, então trator pequeno, olha só, Massey Ferrickson 265, a Grangle, a Grangle, o que que é Grangle Kong? é, né, não é BR, é BR não é, né, nós temos esse trator aqui, é, mais ou menos, mais ou menos, o que acontece, esse aqui é gabinado, ó, gabinado esse aqui, temos aqui 65 cavalos de pura potência, temos opcionais de cor, né, então se você quer um Massey Ferguson rosa, tá aqui ó cara, Massey Ferguson rosa, pink, e tá com a rua, ó, olha, configuração padrão, Peso frontal de 95kg, configurações de rodas, pneus estreitos, 4x2, bem bacana, padrão, né, faltou o que? Tirar a cabine, né, aqui no Brasil, cabine é coisa de luxo pra nós aí, lá no exterior, né, aquele friozão no gelo, não tem nem como ficar sem cabine, mas aqui pra nós, o 265 que a gente conhece, é, é, tem cabinado aqui no Brasil? Original não, né, a galera que tem, porque eu sei que tem uns especialistas de trator aí nos comentários, comenta aí, é, cabinado, é, ou de fábrica não, né, eu acho que é só adaptações lá na oficina do Tchão, eu acredito, Então galera, esse aqui é o tratorzinho, vamos ver ele aqui na cor rosa mesmo, vamos ver como é que tá o som dele, se tá bacana, curte aí, é som de trator mais novo, né, esse é o interior dele, bem cimprão, é bem cimprão mesmo, ó, não tem nem os câmbio aqui direito, bem cimprão, tarde o 265 aí, gringo esse aqui, já aqui na categoria de cultivadores, nós temos um Rabe, Blowbird, 6.000, Olha o tamanho desse cultivador, olha o tamanho disso aqui, são 6 metros, ele aparenta ser maior do que ele é, né, mas são 6 metros de largura, temos aqui opcionais de cor, esse opcionais de cor aqui no caso seria, aqui ó, do design, né, seria a cor do design, pode deixar ele 100% azul, o que que ele tá mexendo aqui, ó, ele tá mexendo esse, essa manetezinha, deixa eu ver, eu mudo de cor, a manetezinha gira, muda de cor, a manetezinha gira, muda de cor, a manetezinha gira, temos aqui acoplador, é, engate Engate na traseira? Hum, interessante, ó, deixa eu ver então, aqui engate na traseira, e aqui você engata na frente do trator, porém, entretanto, o que que você pode fazer? Engata no trator, e aqui atrás você engata uma plantadeira, então você já vai passando essa, esse, isso aqui que parece um arado, né, esse cultivador, você já passa ele, e já vai plantando, fazendo dois trampos aí, claro, você vai precisar de um trator um pouco maior, né, tem opcionais aqui de colocar um, esse, esse roller aqui atrás, mas eu acho que ficaria legal sem esse roller, e engatar dessa maneira, olha só, é galera, não dá certo, ele perde o engate, olha só, se você colocar pra engatar nessa parte, ele perde esse engate aqui da frente, então infelizmente não dá certo de engatar isso aqui aqui, e a semeadeira aqui atrás, infelizmente, eu sei que tem uma galerinha aí que curte uma silagem, galera, olha só que legal isso aqui, dá uma olhada, temos aqui piso frontal, olha esse peso aqui, 2.000 quilos, você pode mudar aqui, 2.300, 2.600, tá, então, ó, chega até 2.600 quilos, por um preço muito bom, 2.400 é um preço muito bacana, temos aqui na traseira, olha só, 4 toneladas, 4.000 quilos, 5.700, olha, 7.000 quilos, mano, o que que acontece se eu pegar um desse, pegar um desse aqui e tacar num tratorzinho, o que que acontece? Mas o que que é? E tem mais, tem mais itens, eu já vou mostrar, deixa eu só pegar um tratorzinho pequenininho pra ver o que que aconteceria, porque é o seguinte, é pra fazer silagem, é peso pra você, é, como é que fala? Massarocar ali rapidinho, né, a silagem, muito bom, eu sei que tem a galera que gosta, nossa, o peso é quase do tamanho do trator, mano, olha isso, olha, ó o tratorzinho, ih, coitado, não consegui nem, ó, 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 gata, deixa eu ver, cara, que tamanho de peso, o que que eu fiz de errado aqui? Tô do lado errado, né? Tô do lado errado, eu não entendi esse gancho aqui, ah, eu não creio, eu vi aqui, galera, eu acabei de ver, eu não sei se isso vai funcionar, aquele gancho é pra engatar nesse, nesse daqui da frente, será que vai funcionar? Só que eu vou precisar de outro trator, então, deixa eu só ver isso aqui na zoeira, ok? Mano, tadinho do trator, olha, olha, olha que legal esse gancho aqui, ó, se isso funcionar, se isso que eu tô vendo aqui funcionar, vai dar pra arrastar outro trator, como é que, como que eu vou testar isso? Vou ter que pegar um trator grande, olha só, olha o que eu entendi, a gente pega, esse aqui vai na frente de um trator, esse aqui vai na traseira de um ou outro trator, vamos testar com o T8 aqui, T7, T8, com o T8, então, o que parece ser muito interessante, que é o que? Isso que você engata na traseira, certo? Ó, ergueu, ergueu o guindaste, ó, esse guindaste aqui, eu vou encaixar ele ali, não sei se vai dar certo, ó, ó, eita, não tô jogando nada, aqui, vamos ver se vai dar o engate, se der o engate vai ser interessante, se der o engate, porque isso aqui tem pra todas as plataformas, mano, olha isso, olha isso, olha isso, galera, cês tão vendo, nós temos aqui um guincho, deixa eu checar de novo, pra todas as plataformas, olha que ideia genial, deixa eu ver aqui, ó, olha ali, o sistema simplesmente engaixa e arrasta, isso a gente pode usar pra outra, olha que da hora, nós podemos usar isso pra outra coisa, vamos fazer certinho aqui pra gente entender, né, pra gente ficar, pra entender, ó, primeira coisa, vamos pegar dois tratores grandes, né, mas no caso aqui tem peso, a gente precisa fazer um sistema desse, é, que não utiliza peso, vou pegar dois desse aqui, vou pôr um pra arrastar o outro, certo? Pois, ok, então, a gente faz um sistema desse de engatar, né, assim, engata num maquinário, qualquer maquinário, o problema com o engate, pra engatar qualquer maquinário, vai, o maquinário tem que ter algum engate, nem que seja o engate traseiro, sabe, eu não devia ter posto peso, deixa eu pôr, deixa eu já pôr outro atrás também, aí fica, pronto, aqui fica bom, um atrás, um na frente, vamos ver o que vai acontecer, interessante, interessante essa, cês tão, cês segura aí, o vídeo vai ficar um pouquinho mais longo por causa disso aqui, mas é super interessante, porque a galera, né, o sonho de todo o pessoal do console é poder, é, arrastar outro implemento, arrastar outro maquinário, tem o sistema lá do, tem o sistema do guincho, mas é só no guincho, né, olha só, aqui, a gente taca esse tipo de cambão, enrosca ele aqui, mano, a gente podia lançar, né, no próximo, ó, olha aí, ó, roscado, que legal, maneiríssimo, eu preciso soltar esse traseiro, e engatar esse traseiro nesse aqui, ergueu, desencaixou, só que tá pesado pra esse trator aqui também, ó, fiz muito peso aqui, eu preciso tirar esse trator da frente, é, ok, tirou mais ou menos, vamos engatar esse outro guincho aqui atrás, engatei, pronto, agora eu já tô no comando, o peso do trator está balanceado, e agora é a hora de descobrir, eu vou arrastar ou não vou arrastar? E agora? Peraí que aqui, aqui é difícil, ó, isso aqui é difícil, ó, aí, manobrou, baixou, dá uma resinha, gatou, né, enroscou, vocês entenderam como é que funciona, né? Olha lá, ó, só que é muito peso, né? Cara, que legal, mano, genial isso, só que tem muito peso, perfeito, deixa eu continuar aqui, né, tem mais coisa aqui, ó, niveladora, vem junto esse rolo, olha só que legal esse rolo, pra você macetar, né, vem esse distribuidor, olha só que legal, também tem peso nele, 4.800 quilos, e esse aqui, ó, esse tape and lever, esse aqui é pra nivelar, né, e também você pode adicionar um pezinho nele, bem legal esse sistema, claramente, baixa aí, faz os experimentos aí você também. Aqui em Estrator de Aves Daninhas, olha só, Wither, simplesinho, 45 cavalos, né, olha só que legal o sistema dele, todo diferentão, né, o sistema pra transporte, você engata aqui e faz o transporte, e depois engata aqui pra trabalhar com ele, temos aqui qualquer cor que você quiser, e também a cor da roda, né, vamos montar um John Deere aqui, taca ali um verde, ó, vira a cor que você quiser, preço de 4.100, bem bacana, 6 metros de largura. O mode anterior, eu mostrei pra vocês esse pack aqui, né, só que esse Sledge, esse Magna e os pesos que eu mostrei, é do mesmo pack, esse tape and lever não, isso aqui é outro mode, tá, tape and lever, 3,5 metros, opcionais de peso e também opcionais de cores, então ele é um mode separado. Aqui em Currais nós temos esse packzinho, onde nós temos um curral com pasto, vamos ver como é que é, esse aqui tem pasto, e esse aqui é sem pastos, então na verdade, ó, esse aqui tem a cerquinha, tudo bonitinho, ó, combina até com o mapa, no estilo BR, já que tem o tijolinho, provavelmente a capacidade é baixa, né, 13, 13 vacas só, você pode abrir aqui, ó, as vacas ficam aí, deixa eu ver onde que sortam as bichinhas aqui, acho que é do outro lado aqui, vamos ver, ué, onde que sortam as vacas aqui? E o outro não tem o passe, elas vão ficar lá dentro, só que aqui também eu acho que elas vão ficar ali dentro, de qualquer forma. Ué, galera, eu não tô achando o menu de animal aqui, ó, não tá funcionando o menu de animal? Ou eu que tô viajando a maionese? É, por algum motivo aí, né, aparentemente não tá funcionando, vamos ver. Temos aqui então o Currais, vamos ver o outro aqui, cadê o outro? Eu instalei o outro já aqui, ué, o outro tá do lado de lá ali, que estranho, Será que não tá funfando? Era pra aparecer, ó, menu animais, aqui, ó, é aqui, pronto. Então aqui você coloca, o que que é isso? Ah, tá, tá certinho. Você não vai ver as vacas que você colocou, né, vai ficar ali só essas que tão paradas de enfeite, então é aqui que a gente coloca. Esse aqui no caso deve ser desse lado de cá, vamos ver. Ué, esse aqui não quer funcionar não. Será que eu tô viajando mesmo? Ah, esse de cá não funcionou, o de lá funcionou bem. Se você descobrir aí, você conta pra nós como é que é. Quase não sai grades rotativas, né? Nós temos uma aqui da Toscano, olha só, 95 cavalos de potência pra puxar ela, 4 metros de largura, 18 mil o preço dela, e tá disponível apenas para PC. Novo caminhãozinho, galera, olha só, também legalzinho, simplinho. Não tá no nível dos russos, né? Pode ver que o interior é bem simplão, normal, engate traseiro, marca Lias. A marca Lias, nunca tinha visto dessa não, da Skoda, né? Interessante, interessante caminhãozinho. Por enquanto, disponível apenas para PC, olha só. Temos aqui, esse aqui já é o primeiro, é o... Eu acho que não vai funcionar. Deixa eu ver o negócio aqui. Ah, não deve funcionar assim. Esse aqui é espalhador de strume, tá? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Vamos ver, vamos ligar aqui pra ver. Tá funcionando sim, certinho. Então nós temos ele na versão de espalhador de strumes. Temos aqui carregador de fardos. Temos também 16 mil litros de capacidade, 2.500. E depois volta para o espalhador de strume. Temos aqui a cor principal. Você pode pôr a cor que você quiser em vários tons de cores padrão do jogo E os tons de cores antigos, né? Igual eu comentei esses dias pra trás. É bem legal quando o pessoal põe as cores padrões do jogo. E se você quiser, você pode usar as cores antigas. Isso é bem legal. Então, ó. Vamos pôr aqui um azul, por exemplo, que eu montei. Aí você tem opcional de cor de design. Pode pôr azul também. Ou você pode pôr outra cor, certo? E também opcional de cor de roda. Além disso, rodas Michelin. Na Michelin tem pneus largos. Padrão. E aqui na frente você tem o design bumper. Ou bumper 2, onde que é a cor do veículo. Isso aqui é preto. E esse é a cor do veículo. São 269 cavalos de potência. 96 mil o preço aí dessa versão que eu configurei. Então fica abaixo de 100 mil o preço dele. Bem legalzinho. E se foi o FS Muses de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o like aí. E se inscrever no canal se você, por algum motivo, ainda não é inscrito. Eu vejo vocês na próxima. Um grande abraço. Valeu. Falou e fui.